Pois é, mas eu tô curiosa agora pra ver a reportagem que o Bruno Fratskis me contaram. Por isso que eu tava dizendo de nadador agora. É um nadador brasileiro que tem muita chance de medalha em Tóquio, que eu fiquei sabendo. É. E é isso. Ele é seu fã, ele é mega seu fã, foi muito legal. Fiquei tão feliz de saber. A gente vê toda vez que a gente tem aqui, os atletas estão tão felizes de participar aqui do Mais Você, que eles, Ana, me chama pro café, Ana. O Bruno falou, faz uma matéria comigo. Eu quero, minha mãe ama. A Ana, eu amo a Ana, a gente quer aparecer lá, a gente quer falar com ele. E o Bruno, ele é um dos nossos esperanças de medalha pra Olimpíada de Tóquio. Ele é especialista nos curtos, ele é especialista nos 50 metros, nos 100 metros. O Bruno já tá classificado pra Olimpíada, né, Ana? Ele é medalhista de Mundial, já ganhou medalha de prata, medalha de bronze. Desde 2015 ele vem ganhando medalhas em Mundial. Então, é um grande nadador brasileiro. E tem uma coisa, né, Ana? Nos homens, você sabe, a gente já tá acostumado, em casa, quem manda é a mulher. Agora, imagina quando a mulher manda em casa e no treino também. Eu soube que a mulher dele, linda, por sinal, é treinadora dele. É treinadora dele. É treinadora dele. Então, o Bruno está sempre ali, sob os olhos de Michelle, pra treinar e para amar também. Eu acho que ele é tão feliz assim. Vamos ver o Bruno. Rodou. Olha, não dá pra dizer que o cara só tem habilidade na água. Ainda mais se tiver farinha na receita. São as especialidades do chefe Bruno Fratas. Eu gosto de fazer pão, eu gosto de fazer massa, eu gosto de fazer carne, às vezes sai um bolinho. Se você não tá reconhecendo o cozinheiro, é porque ele tá sempre mergulhado em outro mundo. Aos 31 anos, Bruno tá na beira da terceira Olimpíada dele. Nas últimas duas, foi finalista nos 50 metros livre. E agora tá classificado pra Tóquio como o nadador mais consistente do país. Fratos foi medalhista nos últimos três mundiais de natação. Mas se tem algo que ele não perde mesmo, é o programa de todas as manhãs. Eu sou fã, né? Eu sou muito fã. A gente brinca aqui em casa, chama até de Dona Maria, né? Eu tô chegando, vou atrasar. De manhã a gente assiste a Dona Maria aqui na TV. Em março, quando tava às vésperas de disputar a vaga em Tóquio, ele até se convidou pra participar do programa. Quando viu a Ana falando sobre esportes olímpicos. Me chama, Bruno, mas você nunca te pedi nada. Mas será que ele leva jeito mesmo na cozinha? Dá pra confiar. Foi bem aprimorado já, então tá tudo certo. Tudo bem, ela é suspeita. Mas Michelle Lenhardt não é só esposa e companheira de Bruno. É treinadora dele, ex-nadadora olímpica, fisiculturista e especialista em nutrição. Vai pensando que é fácil agradar. A cena é sempre essa, né? Eu chego com uma receita e eu mostro pra mim, a Mi olha pra mim. Ela fala, tá, mas a gente faz isso assim, assim, assado. E aí a gente acaba adaptando a receita e dá certo aqui em casa. Eu confesso que nem sempre deu muito certo, não. Muitas vezes a gente acaba voltando pra receita original. Com farinha, com leite, com manteiga, com azeite. Porque aí a gente acaba comendo porções menores, lógico. Os dois moram na Flórida, nos Estados Unidos. Além da vida amorosa e profissional, eles dividem a responsabilidade por duas criaturinhas impacientes. E dá só um sininho. É um cachorro? Não, então, o que tá acontecendo? Vem cá. Vem cá. Ó, isso aqui, ó. Vem aqui. Essa pessoa... Ah, maravilhosa. Tá correndo embaixo da mesa. Tá tirando concentração nas respostas. Aí tem o irmão dele pequenininho ali. E fica pulando pra tudo que é lá. Qual é o nome dele? Esse é o Harrison e esse aqui, ó. Esse aqui é o Carlos. Ah, sensacional. Carlos é sucesso de audiência no Instagram. Eu aposto ele. Todo mundo quer saber do Carlos. Os dois cães foram os companheiros durante a quarentena. O casal ficou fechado, teve que refazer todo o planejamento olímpico. E o tempo livre, claro, ajudou o nadador a se desenvolver também na cozinha. É por isso que ele tá cheio de confiança. O Nana Maria, quem eu tenho que levar, que eu posso apostar que vai ser um dos melhores doces que ela já comeu na vida, é minha mãe. Porque olha as tortas que minha mãe faz, os bolos que a minha mãe faz, é uma coisa assim, melhor do Brasil. Opa, peraí que nós fomos checar essa informação e encontramos a Dona Graça Fratos, mais conhecida como Maria Torta, confeiteira profissional, mamãe orgulhosa e mais uma do fã clube. Foi na Ana Maria Braga que eu comecei, né? Ah, tá brincando. Com todas as informações, tempos, sempre informações com ela. Bom, Ana, se você topar, o pacote desse time olímpico é completo. Bruno Fratos, Michelle Lenhardt e Dona Graça. Vai ter pão, massas, bolos e quem sabe até uma medalha pra acompanhar tudo isso. Pois é, só tá, só tá, Dona Graça, claro que a senhora tá convidadíssima, né? Quero aquele pão ali, que, né, que olha que o Fratos fez ali, maravilhoso, né? A Mi vem, obviamente, pra ajudar a gente, né, a torear, né? Não comer todo o pão. Aí, olha, e aí eu tenho certeza que a medalha ele vai trazer, né? Mas tem que trazer os cachorros também, tá? O Harrison e o Carlos, porque aí que a completa, a visita tá completa. Eu fiquei curioso, falei, Harrison deve ser, sei lá, de repente, fã do Beatles, George Harrison, mas o Carlos eu não consegui pegar. Vai ver que é Carlos Santana, tem gente, que tá vendo a guitarra. Vai ver que é. Vamos perguntar depois isso pro Bruno, a origem dos cachorros. Mas leva grande chance, né, dele trazer a medalha. Sim, o Bruno sempre tem, ele tem uma competição muito ferrenha, 50 metros, né? É um flash, né? É muito rápido, é a competição mais rápida da natação, mas o Bruno tá sempre ali. Ele ganhou uma medalha ontem, Ana. Ontem, em Mônaco, ele foi medalha de prata. Ah, é? No circuito de natação, ele disputou a prova em Mônaco, ficou em segundo lugar lá em Mônaco. Ontem mesmo, ele estava lá no Principado de Mônaco, conquistando mais uma medalha pro Brasil. Ou seja, boa notícia pra gente, afinal de contas, ali, 23 de julho, começa Tóquio, começa a nossa torcida por ele e por todos os atletas brasileiros que estarão lá. Olha, ele tá na raia 5 ali, ó. A raia 5, Ana, você sabe, né? É o meio, né? No meio, é sempre melhor. Significa que você, nas fases eliminatórias, teve um tempo melhor que os seus adversários. Ah, é? Quem tá nos cantos, são as raias menos privilegiadas, porque a água espalha. Então, a raia 4 e a 5 é o filé mignon ali, é o miolo do filé mignon. Eu vou lá, o nosso prato chegou lá, bonito, hein? Aí, chegando em segundo, o Dressel é um dos grandes adversários dele aí, nessa disputa por medalha. É uma competição muito ferrenha, são muitos adversários aí. Ontem ele perdeu pro holandês, mas o Bruno Frato, sem dúvida, é esperança de medalha pro Brasil. Em Tóquio, Ana. Então, boteremos aqui, junto com a dona Graça, com a mim, com os dois. Que fofa que ela aprendeu aqui, Ana, aprendeu com você, que legal isso, né? Falei, é bem bom. Começar dali vendo, é... A gente vê a história, né? Deve ser muito sua fã mesmo. Deve ser muito sua fã mesmo.